E aí rapaziada, estou aqui para mais um giro da rodada, é uma rodada bem cheia de surpresas na minha visão, polêmicas alguns e começou com Palmeiras e Bahia, essa rodada teve 8 jogos apenas, já que o Flamengo não jogou pelo, porque o Maracanã está sendo esperado para a Libertadores e o Fortaleza não jogou porque jogou a final da Copa Sul-Americana, ou seja, teremos 2 jogos atrasados, um é Fortaleza e Cruzeiro e o outro Flamengo e Bragantino, Flamengo e Bragantino será dia 23 de novembro, Fortaleza e Cruzeiro dia 18 de novembro, mas enfim, começando a rodada, a vitória do Palmeiras para cima do Bahia, gol do Rafael Veiga aos 38, o Palmeiras conseguiu essa vitória, voltando à segunda posição do campeonato e aproveitando, apesar de ele não saber que o Botafogo iria tropeçar, mas se aproximou bastante do Botafogo, aí tivemos a América Mineiro 3, Grêmio 4, dois resultados 4x3 nessa rodada, os gols do América Mineiro fez 1x0 com o Rodriguinho aos 3 minutos, porém o Reinaldo de Pênalti empatou aos 17, aos 20 Everton virou para o Grêmio, aos 35 Mastriani fez 2x2 e aos 49 de jogo, já no segundo tempo eu falei 4 minutos, 4 minutos, Mastriani fez 3x2 para o Coelho, até que Luizito Soares ao 71 de jogo fez 3x3 e Cristaldo 4x3 para o Tricolor Gaúcho, dando essa vitória importante e com a América Mineiro, cada rodada vai dando adeus a Série A, né? Aí tivemos a vitória do Atlético Mineiro, né? Tinha perdido para o seu rival Cruzeiro, jogando agora novamente na área e na MRV, venceu com o gol do Paulinho, venceu o Fluminense aos 62, Paulinho fez 1x0 e aos 83, Paulinho ampliou, é Atlético Mineiro 2x0 para cima do Tricolor Carioca, aí com certeza com a cabeça na final da Libertadores, mas ainda vai jogar durante a semana. Aí tivemos o empate Atlético entre o Atlético e São Paulo, o gol do Atlético foi aos 7 minutos com o Pablo e aos 10, Pablo Maia do São Paulo, empatava o jogo e ficou no 1x1, os 10 primeiros minutos eletrizantes ali, saindo dos gols, mas pareceu mais que ia ser aquela rodada tipo Grêmio e América, Inter e Curitiba, vou falar já já, e rodada é um jogo de muitos gols, mas não aconteceu, ficou 1x1, daqui a pouco eu falo a tabela do campeonato brasileiro, aí tivemos Vasco e Goiás, Goiás e Vasco, o Vasco vencia até os 90 e 1 minutos de jogo, Ferretti fez aos 58, o Vasco garantindo a vitória até ali, com o grande goleiro Léo Jardim fazendo um milagre, até que aos 92, Matheus Babi empatou para o Goiás, tirou ali a esperança do Vasco de vitória na rodada, e ficou 1x1, duas equipes que eram um confronto direto, aí tivemos a grande surpresa para mim da rodada, que foi a vitória do Coxa Branca para cima do Internacional, Maurício Garcês fez aos 28, 1x0 para o Coritiba, o jogo no Beira Rio, 1x0, aí Alan Patrick empatou para o Inter, 1x1, e Matheus Bianchi fez o gol aos 49 do primeiro tempo ainda, fazendo 2x1 para o Coritiba, começou o segundo tempo, Robson de pênalti fez aos 70, ou seja, 3x1 para o Coxa Branca, aí Bruno Henrique fez aos 83, 3x2, Coxa Branca vencendo ali, 3x2, aí Robson novamente de pênalti, pênalti aos 90 dessa vez, fez 4x2, Coritiba para cima do Inter, e Ener Valencia com um gol aos 102, já nos acréscimos dos acréscimos do jogo, fez o gol do Inter, 4x3, o Inter perdendo em casa, o Coritiba conseguindo essa baita vitória, porém o Coritiba está em uma situação muito ruim. E temos Corinthians e Santos, Corinthians jogou muito melhor, Gianluca fez gol contra o Espírito 7, um gol bizarro, o Corinthians teve muita chance, João Paulo salvou o Santos de uma, não dei goleada, mas poderia ser talvez, mas numa vitória do Corinthians até mais bem tranquila, porém nos acréscimos, o Júlio deu um pênalti em cima do solteiro do Pênalti inexistente, foi surreal assim, o solteiro tropeçou na perna do Bruno Mendes e o Júlio deu pênalti, claramente não foi pênalti, todo mundo está comentando sobre isso, e Mendoza fez aos 92, dando o empate na Arena, Corinthians no resultado foi muito bom para o Santos, o Santos jogou para empatar mesmo, né? Aí tivemos, para finalizar a rodada, a vitória do Cuiabá para cima do Botafogo, no Newton Santos, com gol do Pita, fazendo o gol que deu a vitória para o Cuiabá, uma vitória importantíssima, o Botafogo desperdiçando uma chance, agora está a 6 pontos, segundo que é o Palmeiras, o Botafogo aí talvez se complique, e o próximo jogo será Botafogo e Palmeiras, mas o Botafogo tem um jogo a menos, né? Mas mesmo assim, é surreal ali, o Botafogo é o primeiro com 59, segundo o Palmeiras 53, terceiro é o Red Bull Bragantino com 52, também tem um jogo a menos, assim como o Botafogo, quarto o Grêmio com 50 pontos, quinto o Flamengo com um jogo a menos, 50 pontos, sexto o Atlético Mineiro 49, sétimo o Atlético Paranaense com 49 também, oitavo o Fluminense 45, nono o Fortaleza com dois jogos a menos, 42 pontos, décimo o Cuiabá com 40 pontos, décimo o primeiro São Paulo 39 pontos, décimo o segundo Inter 38 pontos, décimo o terceiro Cruzeiro 37 pontos, assim também o Corinthians tem 37 pontos, é o décimo o quarto, décimo o quinto Bahia 34 pontos, décimo o sexto Bahia é Santos 34 pontos, décimo o sétimo Goiás 32 pontos, décimo o oitavo Vasco 31, décimo o nono Coritiba 23 pontos, difícil escapar, vigésimo América Mineiro com apenas 19 pontos para mim, Coritiba mesmo com a Vitória América, já são os rebaixados, comenta aí o que você achou dessa rodada, você achou o pênalti ou não no solteudo, se foi que me venceu, se foi que me jogou, né? Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva se não for inscrito, toda rodada tem o giro da rodada, e todo dia tem vídeo sobre futebol, e é isso, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho